Música Olá, está começando o Alep TV, primeira edição desta segunda-feira, hoje 18 de setembro de 2017. Música Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do deputado Luciano Nunes, do PSDB, que visa proibir a comercialização de refrigerantes dentro de escolas públicas e privadas do estado do Piauí. E é na hora do recreio que toda a cantina escolar fica assim, lotada. Momento importante para a alimentação da garotada que está em plena fase de crescimento. Cássia, que é mãe de uma criança de 5 anos, sabe bem disso e fica tranquila quanto à postura da escola que seu filho estuda. Na escola a gente não se preocupa com esse tipo de alimento que é vendido fora. A escola possibilita um alimento saudável, que faz com que a criança se sinta com mais saúde, se sinta em um ambiente propício a uma alimentação saudável. E o grande desafio da obesidade infantil é sim o lanche escolar. Por aqui, na hora do intervalo, a alimentação é saudável. Fruto claro da conscientização que começa em casa. Na nossa cantina nós não temos biscoitos recheados, não temos refrigerantes e aconselhamos sempre as famílias que também não nos mandem para a criança lanchar. Nos aniversários que acontecem em nossa escola, os pais já recebem uma circular informando a importância de ser o suco e que não traga refrigerante para nos estimular. Temos crianças que nunca tomaram refrigerante na escola, mas outras gostariam, mas nós não temos. E no cardápio saudável da garotada, frutas, salgados de forno e sucos naturais, o que para eles já está na ponta da língua. A fruta é saudável. E se a mamãe não colocar a fruta, você fica como? Triste. E aí a mamãe colocou fruta para mim, que eu adoro fruta. Qual fruta você mais gosta? Maçã e banana. Quando o colega está sem fruta, o que você diz para o colega? Tem que trazer a ficha. Para comprar a fruta? É. E a preocupação com o aumento da obesidade infantil, que só na última década apresentou um crescimento em mais de 10%, virou um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa do Piauí pelo deputado Luciano Nunes. A proposta visa proibir a venda de refrigerantes em instituições educacionais públicas e privadas. Hoje, um dos produtos mais nocivos na alimentação das crianças são os refrigerantes. É um alimento, um alimento não, um produto altamente energético e pouco nutritivo. rico em açúcar, que gera obesidade, gera hipertensão arterial, pode gerar diabetes, além de ser um produto cancerígeno. Então, a criança passa metade do tempo que está acordada na escola. E a escola tem a responsabilidade, junto com a família, de educar essa criança. E a educação alimentar é uma educação básica, fundamental. E para evitar problemas sérios na fase adulta, é na infância a necessidade de cuidados especiais na alimentação, para um crescimento tranquilo e saudável. O maior malefício do uso do refrigerante, desses produtos com alto teor de açúcar, seria realmente um adulto com diabetes. Mas possui também comorbidades, como a obesidade, a hipertensão, doenças relacionadas também com o coração, devido ao uso desses alimentos. Uma lei como essa é benéfica? Porque a gente, efetivamente, vai ter uma redução dessa utilização de refrigerantes? Sim, bastante. Acaba incentivando até as crianças que possuem a autonomia da aquisição desses alimentos a evitar comprar durante o recreio, por exemplo. Então, essa lei é super benéfica para a população. E veja ainda, nesta edição, a Orquestra Sinfônica de Teresina leva música às escolas da capital. E a seguir, Tribunal Regional Eleitoral do Piauí apresenta novas metas para 2018. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvasembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial, e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. tvassembleia.org é o que liga. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí apresentou as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça para 2018. Entre as prioridades está a educação eleitoral e a celeridade do julgamento de processos relacionados à cassação de registro de mandato eletivo. A intenção do Tribunal é promover ações voltadas ao esclarecimento sobre os direitos e deveres do eleitor. A importância do ato de votar, a autonomia do eleitor na escolha do candidato e o exercício do voto consciente. Nós já temos propostas definidas, que é julgar mais processos do que autuados, se preocupar com o estoque de processos, que nós já temos no tribunal. Nós temos a meta específica de se preocupar com processos, dar prioridade a ações que geram cassação de mandato. E agora, a última, a se preocupar com ações voltadas à sociedade e conscientizar o eleitor no seu voto, ter o voto consciente. O presidente do TRE, desembargador Joaquim Santana, informou que a reunião atendeu a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ estabelece metas e o tribunal, com antecedência necessária, começa a planejar. Essa audiência pública de respeito às eleições de 2018, as prioridades que devem ser dadas, os planejamentos de divulgação daquele sistema de conscientização do eleitor. Nós temos um programa aí chamado Justiça e Cidadania. E uma das metas do CNJ, exatamente essa, é fazer com que o eleitor compreenda mais o significado do voto. E isso só acontece se você for para a base, para as escolas, e promover conscientizações de toda forma. E essa é uma das discussões que estão sendo feitas. Entre as áreas que serão trabalhadas, estão priorizar o julgamento de ações que gerem cassação de registros de mandato eletivo à educação eleitoral. Existem exemplos feitos hoje no estado do Piauí que deveriam ser praticados especificamente com relação à meta 2, elencada pelo TRE, que é a meta de difundir a educação eleitoral no âmbito do estado do Piauí como um todo. Então, a nossa contribuição foi de que o exemplo praticado na cidade de Barras, que é um exemplo piloto, capitaneado pelo chato de secretaria Pires e pelo juiz eleitoral da comarca, Thiago Coutinho, onde alunos de uma escola pública fizeram uma mini corte eleitoral e lá conseguiram extrair recomendações eleitorais para os candidatos, inclusive recomendações de gestão de governo que foram contempladas por programas de governo de candidatos. Veja só, então, se faz educação na escola, essa educação vem para a sociedade, vem para o processo eleitoral, onde um candidato resista como meta de sua gestão propostas a de vida daqueles estudantes, daqueles alunos. Mudando agora um pouquinho de assunto, o bairro Redenção, que tem 50 anos de existência, recebeu asfalto em 15 ruas. A obra, entregue aos moradores no fim de semana, faz parte do projeto de mobilidade urbana desenvolvido pelo governo do estado. 15 ruas receberam pavimentação asfáltica, uma área superior a 16 mil metros quadrados. Investimos aqui no bairro Redenção em torno de um milhão de reais entre assaltamento e sinalização. Isso fazendo parte de um grande programa de mobilidade urbana que o governo do estado, através da Secretaria de Transporte, está realizando. Não só em Teresina, mas em todo o estado. Mas em Teresina, fortemente, hoje já com em torno de 50 quilômetros de assalto já concluídos nesses últimos dois anos. E esperamos agora, com esses recursos vindos da Caixa Econômica, fazermos muito mais ainda por Teresina. Seu Geraldo Paixão, mais conhecido como Jaú, é um dos primeiros moradores do bairro Redenção que existe há 50 anos. Como conhecedor da evolução da região, ele destaca a melhoria de vida pelo investimento em mobilidade. É uma satisfação muito grande estar presente nessa solenidade que nos traz muita, deu muita alegria. Os parlamentares acompanharam a solenidade de entrega do asfaltamento. A importância é muito grande e mostra que o governador Hélio Dias está trabalhando em todo o estado do Piauí e não poderia deixar também de voltar às suas vistas. E mesmo nesse momento de crise, também está contribuindo com a nossa querida cidade de Teresina. Aqui a Redenção é o conjunto habitacional mais antigo de Teresina, foi o primeiro conjunto habitacional e que merece todos esses benefícios. O governador Wellington Dias aponta uma série de efeitos positivos, consequência da aplicação de recursos na área do saneamento. Primeiro lugar, qualidade de vida, ou seja, as pessoas poderem se sentirem morando, vivendo num lugar em que possam ter a condição de sair de casa e ter um calçamento, ter um asfalto. Isso é, inclusive, um projeto de saúde. Realidade significa poder fazer uma caminhada, poder sair num carro, entrar num carro, ou seja, ao mesmo tempo, gerar emprego. Ou seja, tudo que a gente faz, a gente faz com mão de obra, faz com máquina, mas faz com mão de obra. Gera emprego. Emprego vira salário. Salário gera compra. Compra faz a movimentação da economia. Vamos agora ao vivo para o plenário da Assembleia Legislativa com a repórter Sam Milamelo, que traz os destaques de hoje da sessão plenária. Boa tarde para você, Sam Mila. Olá, Juliana. Muito boa tarde. Boa tarde especial também a você, telespectador. Olha, nós tivemos em destaque na sessão plenária desta segunda-feira a participação do deputado Severo Eulalho, do PMDB, que solicitou à diretoria do DENIT a recuperação do trecho da BR no município de Picos, que, segundo o parlamentar, está em más condições, representando um risco para os motoristas que trafegam naquela região. O deputado Rubem Martins, do PSB, repercutiu sobre manifestação de policiais militares, que aconteceu hoje pela manhã, aqui em frente à Assembleia Legislativa, e solicitou ao governo medidas que possam melhorar as condições de trabalho dos policiais. Esse mesmo assunto também foi repercutido por outros parlamentares, entre eles o deputado Márden Menezes e também o deputado Robert Rios, do PDT, que ressaltou que a situação da segurança pública no Piauí é grave. E o deputado João Dideu subiu à tribuna para falar sobre visitas a municípios do sul do estado realizadas nesse último final de semana, e é com ele que a gente conversa agora sobre esse assunto. Deputado, muito boa tarde. Qual o balanço que o senhor faz dessas visitas? Muito positivo, né? A gente debate aqui o Piauí quase que diariamente, e debatemos os problemas enfrentados pelos municípios, como, por exemplo, a região de Corrente, ali, especialmente Curimata, Morro Cabeça no Tempo, problema de água, que realmente é muito doloroso hoje o que eles estão enfrentando. E, sem dúvida nenhuma, a nossa ida lá, ela cria uma expectativa em relação, por parte das pessoas, em relação àquilo que nós podemos estar levando de informação, e, ao mesmo tempo, aquilo que nós podemos colher de informações daquelas pessoas, para que nós possamos estar buscando as respostas por parte do poder estadual, já que o município, sozinho, dificilmente tem condições de enfrentar essa problemática. E, conhecendo, você pega, por exemplo, eu peguei a estrada de Curimata até Morro Cabeça no Tempo, são 70 quilômetros de estrada de Pissarra, estrada que está, inclusive, já programada para ser asfaltada, é a última cidade do extremo sul do Piauí ainda para ser feita a estrada de asfalto, para ser feito o acesso, que é a maior aspiração daquele povo, e, sem dúvida nenhuma, será a obra mais importante para o desenvolvimento daquela cidade. Uma cidade potencialmente muito rica, mas de povo muito pobre ainda, e que precisa receber os investimentos, além da estrada, investimentos na área de abastecimento de água. São cerca de seis poços que o governo do estado está fazendo na cidade, através do IDEP. Em Curimata, o governo fez uma tentativa lá, em acordo com o prefeito, fez quatro poços, esses poços não deram água. O governo autorizou agora a adutora que traz água da barragem de Algodões 2 para poder abastecer a cidade. Foi criado algumas medidas para resolver o problema agora de abastecimento, caixas d'água. Inclusive, eu fiz fotos na parte alta da cidade, feitas pela GESPISA, e os carros-pipas estão pegando água em alguns poços para poder colocar nessas caixas d'água e, assim, manter a população atendida minimamente para que as pessoas não sofram com a falta de água, que é um bem fundamental para a vida das pessoas. De forma que é uma viagem muito importante, a BR-135, que está ali entre Corrente, Cristino Castro e demais cidades da região, está sofrendo várias intervenções de alargamento para diminuir aquela tensão das pessoas que viajam por ali, inclusive com mortes frequentes, como nós temos visto, através de acidentes. E já é fruto de uma luta da bancada federal, com a bancada estadual e o próprio governador, junto ao governo federal, para o enlarguecimento daquela pista, para melhorar, portanto, o tráfego, diminuindo, portanto, os acidentes naquela região. Então, deputado, a gente vê a importância dessas parcerias das prefeituras com o governo, a fim de encontrar as soluções para esses problemas. É, eu, inclusive, tive a oportunidade de conversar com as pessoas, especialmente ali, Curi Matai, Morro Cabeça no Tempo, e as pessoas me mostrando o potencial da terra que tem naquela região. O cidadão mostrando lá, por exemplo, um pé de banana, banana prata, carregado de banana, e ele colocando a dificuldade que ele tem de ter água para aumentar a sua produção. O outro me mostrando um pé de uva, carregado de uva, dizendo do potencial que tem ali para a plantação de uva, mas que ele não tem a condição de fazer os investimentos necessários. Eu acho que isso nos remete à discussão com o EMATER, para que nós possamos, e com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, estar pensando em projetos que possam acolher os pequenos produtores, e explorando aquela terra da melhor forma possível, garantindo água para a produção. Não só água para beber, mas água também para a produção, e que dali possamos tirar a produção necessária para gerar renda para aquelas pessoas, e, logicamente, para alimentar a população do nosso Estado. A gente agradece a sua participação aqui com a gente. Uma boa tarde. Bom, e hoje mais cedo, o deputado Marden Menezes falou sobre a Feira Agropecuária de Piripiri. Vamos ouvir. O deputado estadual Marden Menezes, do PSDB, avalia como positiva a primeira Expo Agro, Feira Agropecuária do município de Piripiri, realizada neste final de semana. O evento foi um sucesso em todos os aspectos, superou todas as expectativas. Essa feira, ela resgatou não só o evento em si, mas resgatou o setor primário na região, a agropecuária. Vários criadores e produtores que estavam adormecidos despertaram novamente um grande interesse pela atividade. Foram negociados inúmeros animais. As instituições financeiras que compareceram estavam com números extremamente positivos. E desde já, nós queremos agradecer a Prefeitura Municipal de Piripiri, o Governo do Estado, parabenizar a Associação de Criadores do Norte do Estado, agradecer também a APCZ e a uma série de instituições que acreditaram nessa ideia. Uma ideia que a gente teve a felicidade juntamente com produtores da região, mais especificamente com o neto da Crisfap, que é um dos grandes criadores, juntamente com o Leônidas, também outro grande criador da região, de resgatar isso e erguer a feira agropecuária de Piripiri. Tiveram expositores de vários estados brasileiros, o público nos eventos sociais e na parte de shows foi enorme, não houve nenhum incidente de qualquer natureza, tudo transcorreu na mais perfeita paz e, acima de tudo, a geração de riquezas, de dividendos, foi a melhor possível. A expectativa agora é que, em 2018, a feira já possa, inclusive, ampliar, já se fala em dobrar, em 2019, a tendência que possa continuar crescendo para que a cidade de Piripiri e aquela região, que é um grande entroncamento geopolítico, possa ter, num curto espaço de tempo, uma das maiores feiras agropecuárias dos estados do Piauí, Maranhão e Ceará. Vamos agora acompanhar os detalhes da manifestação dos policiais militares ocorrida hoje pela manhã aqui em frente à Assembleia Legislativa. Policiais militares, através da Associação dos Oficiais Militares do Estado do Piauí, participaram, na manhã desta segunda-feira, dia 18, de uma caminhada em homenagem aos 35 policiais do Piauí mortos em combate. O evento contou com a participação de familiares e parlamentares, como o deputado estadual Rubem Martins, do PSB. Essa manifestação, portanto, acho que é a tentativa de abertura de uma conversa, de um diálogo com o governo do Estado, para que procure sensibilizar a toda a sua equipe e que se resolva o problema dos militares. A violência no Piauí, como todo, é muito grande. A sensação de insegurança tem aumentado muito e não é à toa, segundo consta aqui, praticamente duas mil pessoas morreram nesse último ano em decorrência da violência. 40 militares perderam a vida e nós não podemos aceitar isso, não podemos concordar. E, enquanto deputado estadual, nos colocamos à inteira disposição das associações de militares para procurar soluções, cobrar do governo do Estado e acompanhar toda essa movimentação. Esses foram os destaques desta segunda-feira aqui na Assembleia. É com você, Juliana. Obrigada pelas informações, Samila Mello. Uma boa tarde para você. A gente volta a conversar amanhã. Até lá. E olha só, o Tribunal de Contas do Estado realiza de hoje até o dia 22 de setembro o 34º Seminário de Formação de Controladores Sociais, Treinamentos e Qualificação de Gestores. Os detalhes na reportagem de Eliezer Rodrigues. A gestão pública reserva desafios para muitos representantes políticos. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, órgão fiscalizador, as dificuldades mais recorrentes estão relacionadas aos processos de licitação. É uma questão que demanda maior treinamento. Tanto é que no nosso seminário a maior quantidade de inscritos trata dessa temática. Então, o objetivo do seminário é tentar esclarecer e tirar dúvidas dos gestores para que os erros, eventualmente ocorrem muitos erros, nem sempre é má fé por parte dos gestores, para que isso seja realmente diminuído ao máximo e para aumentar a eficiência do gasto. Para qualificar e capacitar prefeitos, vereadores e servidores públicos municipais, a Escola de Gestão e Controle do TCE Piauí realiza até o dia 22 de setembro um seminário com uma série de palestras, minicursos e treinamentos. O seminário de controladores sociais já peregrinou por todo o interior do Estado, já foi feito anteriormente aqui na capital e a ideia é formar não só gestores, mas formar também o vereador, que é o grande controlador social, os membros de conselhos e a sociedade como um todo para um despertar sobre a questão das contas públicas, sobre a transparência, sobre a boa gestão. Na programação, abordagem sobre o fortalecimento do controle social e cidadania. Nós estamos trabalhando o controle social como uma sistemática forte de participação da sociedade junto ao controle e a fiscalização dos órgãos públicos. Então, nós consideramos isso como da mais alta importância. Eu acho que a ouvidoria itinerante que nós temos feito em cada uma das cidades do nosso Estado o fortalecimento desse controle perpassa pela nossa função pedagógica. Então, a nossa função pedagógica hoje aqui é estarmos trabalhando esses aspectos para que cada vez mais se conscientize de que a população tem uma participação importante na fiscalização do que é dela, ou seja, dos seus recursos e das políticas públicas que vão, pelo menos, teoricamente, melhorar as suas vidas. A Associação Piauiense de Municípios, a PPM, apoia a iniciativa e destaca parcerias em prol de gestões eficientes e legais. Nós temos, cada vez mais, nos aproximado, não somente do TCE, mas de outros órgãos, outras instituições do controle externo, seja o Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Contas da União, controladorias, enfim, todos juntos, sincronizados, para que a gente, cada vez mais, aprimore a administração pública, dê mais transparência à despesa pública e, assim, consiga oferecer, de maneira mais eficiente, mais otimizada, o serviço público, que é o que interessa à sociedade. Participantes engrandeceram o 34º Seminário de Formação de Controladores Sociais. Um evento que traz muito conhecimento, a necessidade hoje, diante da solicitação da questão da gestão pública, e a gente, como vereador, é importante, porque a gente adquire conhecimento dentro do próprio poder legislativo, mas tem também conhecimento, a gente, como fiscalizador da gestão pública, não é? Então, é muito importante, rico de informação, e acredito sair daqui com muita informação importante para aplicar na minha cidade. E a seguir, as notícias do esporte com comentarista esportivo Jota Bahia. E a seguir, as notícias do esporte com comentarista esportivo Jota Bahia. E a seguir, as notícias do esporte com comentário. E a seguir, as notícias do esporte com comentário. E o esporte com ele, Jota Bahia, que já está aqui comigo. Boa tarde para você, Jota. Boa tarde, ótima semana, viu, Juliana? Obrigada. E quais são as novidades para esta segunda-feira? Primeiro, boa tarde também a você. Muito chulap, rodada, tudo você vai ver aqui, porque o Galo, o River Atlético Clube, leva vantagem e vitórias na Copa Piauí, diante do Esporte Clube Flamengo. O primeiro jogo na abertura, o Galo venceu por 3 a 1. Ontem, o River comandou o resultado, 2 a 1. Vamos ao jogo. Retorno da Copa Piauí Sub-21, clássico do futebol piauiense, Flamengo e River no LM, com público pequeno, tanto do River como do Flamengo. No clássico da primeira fase, o River venceu por 3 a 1. Hoje, outra história será contada para você. O atacante tricolor, Davidson, com estilo. Ele força Carlos Henrique a espalmar essa bola para esse canteio. Agora, o Galo balança a rede do Megão, Davidson. Olha o homem, Davidson, chulap, Davidson, chulap. River, 1 a 0. E o gol foi de peixinho. Fome de gol, o Galo amplia para 2 a 0. Sane, também de cabeça. Chulap, Sane, chulap. Galo, 2 a 0. Olha o Megão de falta, diminui. Mimi, olha o nome dele. Mimi, chulap. Empora o Megão, Mimi, chulap. 2 a 1. O Flamengo encosta no placar. Flamengo ainda manda bola no travessão com Júlio Saudade, mas ficou só nisso. Primeiro tempo, Galo, 2 a 1. Só dá Flamengo no segundo tempo. Lucas, de falta, na tentativa para o Megão. Juliano do Galo, Carijó, tenta ampliar, mas a bola vai para fora. O River brinca de perder gol. Glaucio não aproveita e termina o jogo com o placar de 2 a 1 para o time tricolor. Fim de papo. Pois é, Rivengo é sempre assim. É uma história a mais em uma página. E hoje, mais uma página de um Rivengo na Copa Piauí. É bom lembrar que no primeiro jogo, ainda na fase de início dessa Copa Piauí, o River venceu por 3 a 1. E agora volta a vencer novamente o Flamengo por 2 a 1. Eu passei, como sempre, ali pelos bastidores, ouvi o Livaldo Lancuna, ouvi também a comissão técnica do time tricolor. Vem comigo, vamos ver como foi. Isso vem acontecendo, não é de hoje. São certas coisas que a gente não tem que estar aqui, vamos dizer, procurando consertar resultado, falando as coisas que acontecem, né? Mas nós entramos dentro de campo, a nossa equipe ainda é um pouco imatura, muitos lance bobo que nós deixamos de ser. O jogador tem que acreditar mais nele, ir para dentro. Está me entendendo? E nós temos que estar empurrando. Nós tomamos dois gols de bola parada, que eu disse para o cara. O cara está sozinho aqui atrás. Ninguém saiu de lá para vir marcar ele. Você está entendendo? Então, são coisas que acontecem. Perdeu todo mundo, perdeu eu, que sou treinador, perdeu os jogadores. Infelizmente, uma derrota para mim, fora do normal. Eles fizeram dois gols, é uma equipe boa, não vamos merecer a equipe do Ribeiro, mas era um jogo para ser, no mínimo, um empate. Infelizmente, a gente saiu com a vitória, tentando, batalhando, lutando até o fim. Como vocês viram, saí exausto. Infelizmente, a bola só bate na trave, passa em cima da linha e a gente não marca o gol. São coisas que não dá para entender. A gente batalha, luta, vai até o fim, corre, dá o máximo de tudo e, infelizmente, a bola não entra. Para mim, as coisas dentro de campo estão acontecendo. A gente trabalha bem, finaliza bem, mas a bola não entra. Mas, infelizmente, a gente vai trabalhar aí para tentar sair menos dessa zona de rebaixamento. Isso é consequência do nosso trabalho. A gente trabalha todo dia firme e, quando chegar ali dentro, a gente dá o melhor e fecha o gol do Ribeiro. Jogo muito diferenciado, muito pegado. A gente sabia que ia ser muito difícil. E, graças a Deus, fui feliz ali na cabeçada. E, graças a Deus, hoje deu tudo certo para a gente. Batalhamos, lutamos até o final. Agora é descansar e já focar no Piauí e ir para casa. Que, segunda e terça, já tem treino. Quarta-feira, já tem outra guerra. Vai ser outro jogo dificílimo e só a vitória nos interessa. Nós sabemos que, nesse retorno, todos os jogos seriam confrontos diretos. E enfrentarmos um clássico, o nosso maior rival, e voltar a vencer na competição e no retorno, nos dá, sim, uma confiança maior. Não apenas pelo lado da tranquilidade, mas sim a confiança de fazer um segundo turno melhor do que o primeiro. Hoje, nós sabemos o que é valorizar essa vitória, porque nos coloca vivos na competição. Como eu disse, são todos os confrontos no segundo turno, e vencendo eles, nos garante uma classificação. O Flamengo perdeu o jogo, mas valorizou até o último minuto. O time está em uma crescente, mas pode ser já muito tarde. Em Parnaíba, o Tubarão venceu 4 de julho por 2 a 1. Para o Parnaíba, Lenilson marcou duas vezes. Zandrade descontou para o Colorado de Piripiri. Nós temos aí a classificação. Vamos, Cadu, colocar aí a classificação. 4 de julho, em primeiro lugar, com 8 pontos pelo critério de gols. O Parnaíba também com 8 pontos na segunda colocação. Olha lá o River, chegando devagar na terceira com 7 pontos. O Piauí com 4 pontos, com 5 o Flamengo lá na lanterna. Vamos aos próximos jogos, Cadu, vamos ver aí esses jogos da quarta-feira. Quarta-feira, dia 20, no Pedro Alelaf, Parnaíba e Flamengo. Olha a difícil missão do Flamengo. Aqui, olha o horário novo, às 20 horas, no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, Piauí e River. Está aí para você, quarta-feira, os próximos jogos. Olha, vamos falar do futebol amador, porque show mesmo. Foi a sexta rodada na Arena Show. A bola rolou e a repórter Jornalisa Costa foi lá também e deu show de informações. Manda! Bola rolando. Início de mais uma fase classificatória da Copa Arena Show 7. O confronto entre ABC e Espartanos registrou a sexta rodada do torneio amador de futebol society, que possui organização semiprofissional. Fim da partida e o semifinalista foi definido. ABC 1, Espartanos 0. Onde já podemos ter como definição um grupo que foi classificado o BVB e o ABC. O ABC teve a vitória hoje por 1 a 0 contra o time do Espartanos. E agora vai dar início à segunda partida, que é contra o Bach e o Corisco, do grupo B. Onde o grupo já tem como classificado o Barcelona. E hoje vai definir já quem é o próximo que vai passar para a próxima fase semifinal do campeonato. O ex-jogador do América Mineiro, Jairon Portela, integra o time ABC e parabenizou os organizadores e celebrou a vitória. Jogos competitivos, nos dois primeiros jogos, a gente empatou. E hoje vem a vitória, nos classificamos e a gente fica muito feliz. E aguardamos na próxima fase, a gente está melhor ainda para poder chegarmos até a final. Com uma visão privilegiada, o goleiro do ABC, Roberto Teixeira, pôde avaliar o nível da competição. Nível técnico muito bom, né? Todas as equipes que, tanto na fase de grupo agora como nessa fase agora que vai vir, são equipes tecnicamente muito boas, né? Tem vários jogadores ex-profissionais, a gente que também não teve oportunidade profissional vem também para esse campeonato porque o nível é muito bom. E, como você disse, a gente está ali atrás e a gente vê como é que as duas equipes trabalham, né? Tanto a que a gente defende como a que a gente está jogando contra, né? E o nível técnico é muito bom. Então, as equipes agora só fazem quem se classificou agora, quem vem, e que o nível mesmo vai aumentar mais ainda. O meio campo e ex-jogador do River, Jorge Júnior, lamentou a derrota. Fizemos o que pudemos, acabamos perdendo de 1 a 0, lutamos até o fim, mas o futebol tem dessas coisas, né? Não era o nosso dia, a bola não quis entrar, mas o grupo que passou é o mesmo grupo da gente, né? A gente fica lá torcido por eles agora, né? Na final. E espero que no próximo campeonato a gente possa vir com tudo para ser campeão. Corisco vs. Baque foi o segundo jogo da manhã de domingo. Momento decisivo para consagrar mais um semifinalista. Antes da partida, os jogadores fizeram um balanço sobre o torneio Arena Show. Uma organização muito boa, times de excelente nível e todos com o intuito de um objetivo, que é ser campeões. Vencemos a primeira partida aí contra a equipe do Bendito. Aí, no jogo passado, jogando contra o Barcelona, empatamos 0 a 0. Não foi um resultado que nós está querendo, né? Porque se nós ganha, está já classificado. Só que aí, nessa partida hoje, o empate é nosso, o resultado do empate favorece a gente. Mas não vamos pensar no empate, não. Vamos atrás do resultado positivo, com a vitória, para nós sair classificados e chegar na semifinal com moral. No próximo domingo, será realizada a sétima e penúltima rodada, que irá revelar os finalistas da edição 2017. Pois é, e a TV Aceblés está sendo homenageada nesse campeonato, nesse torneio. Afinal, chulap, garoto, estarei lá, viu? Fazendo na íntegra ali, trazendo para você, porque o futebol lá é quase profissional. Olha, o nível técnico altíssimo, muito bom. Legal? Eu fico por aqui. Eu volto amanhã com mais informações esportivas para você. A companhia, a bela companhia dela, Juliana Areia Leão. Obrigada pelas informações, Jota Baião. Boa tarde para você. Boa tarde. E veja a seguir, saiba como se proteger dos raios solares durante o BR-O-BRO. O sinal analógico da TV vai acabar em todo o Brasil e você não pode ficar fora do ar. Então, fique ligado, atualize sua TV e receba o nosso sinal em HD. Se a sua TV já é digital, basta instalar uma antena UHF. Caso seja uma televisão antiga, você precisa adquirir um equipamento, um conversor digital. Para concluir, utilize a opção Autoprogramação e reprograme os canais. Digite 16.1 e pronto! Você é digital junto com a gente. Você recebe a programação da TV Assembleia, conteúdo, imagem e som em alta definição. Muito mais qualidade dentro da sua casa. 16.1, sinal digital, TV Assembleia. É o que liga! Com a presença de grandes nomes do jornalismo brasileiro, o Sindijor Piauí realizou o décimo encontro estadual de jornalistas. O evento, que teve como objetivo debater a maior valorização da atividade da categoria, contou com palestras sobre temas da atualidade, tendo como eixo central a importância do jornalismo para a democracia. Informar e formar opinião. Essa é a missão do profissional de comunicação social. O jornalista, quando leva a notícia, é considerado o historiador de um momento. A importância do jornalismo para a democracia foi o tema do décimo encontro estadual de jornalistas. O eixo central deste encontro, que é a importância do jornalismo para a democracia, empolgou as pessoas que participaram, que vieram prestigiar o evento. Agora tivemos ausências justificadas. O jornalista Domingos Meirelles, também o radialista e deputado estadual, o pastor Jessival de Isaías, que iriam ter uma participação efetiva por meio de debates e palestras. O Domingos Meirelles, o voo que ele viria ao Piauí, foi cancelado na última hora. Não perdemos o contato com ele, mas tivemos essa informação. Quanto ao deputado e radialista Jessival de Isaías, que falaria sobre o papel da mídia na questão da adoção, tendo como debatedor o jornalista Francisco Magalhães, também teve problemas de ordem pessoal. A mulher dele teve problemas de saúde e ele se desculpou por não poder comparecer. A secretária-geral da Federação Nacional dos Jornalistas, Bete Costa, também destacou a democracia e o jornalismo, correlacionando para os desafios do profissional de comunicação. O jornalismo tem princípios que devem ser seguidos, como o princípio do respeito à verdade, a pluralidade de diversões, o contraditório e principalmente a independência. Eu acho que esses são princípios que o jornalismo tem que cooperam para o aperfeiçoamento das instituições democráticas, da própria democracia, porque o exercício de um jornalismo independente, que respeita a verdade e que é dirigido para o bem-estar do público, ele é um dos componentes importantes para que o cidadão, ele possa, bem informado, tomar as suas decisões na vida. As emissoras de rádio e televisão são concessões públicas destacadas nos artigos 220 a 224 da Constituição da República Federativa do Brasil, mas, assim como os jornais impressos e os portais, em regra, pertencem a grupos econômicos privados. Porém, o décimo encontro estadual dos jornalistas foi além disso, debateu a questão das ideias, do conhecimento e da informação na atual conjuntura política e econômica. Esse debate foi provocado pela coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Renata Miele. É fundamental que a categoria pare para refletir sobre o exercício da sua profissão, sobre o papel do jornalismo no momento que o Brasil está vivendo, a necessidade de você recuperar de maneira mais intensa a missão de pautar a nossa profissão pelo interesse público, de como você divulgar os fatos, as informações, as notícias, buscando trazer à tona reflexões e não opiniões que podem estar presentes nas editorias e nos donos dos veículos. O jornalismo tem a missão de produzir reflexão na sociedade, levar informação para produzir reflexão. E um livro sobre a trajetória de um dos maiores jornalistas políticos do Brasil, o piauiense Carlos Castelo Branco, o Castelinho, foi apresentado pela professora Daiane Rufino. É um piauiense que é considerado um dos principais jornalistas brasileiros do século XX, um ícone para o jornalismo político, principalmente na abordagem, na análise, no comentário político. Então nós trouxemos exemplos desse texto jornalístico, que era um texto rico em metáforas, em uma abordagem que conseguiu, mesmo em tempos difíceis, como em tempos de ditadura militar no Brasil, tanto a ditadura de 64 quanto a ditadura de Vargas, ele atuou no jornalismo nessas duas etapas da história política do Brasil e ele conseguiu, com maestria, exercer o jornalismo e, mesmo dentro desses contextos, defender a liberdade de imprensa. Um momento para aprimorar conhecimentos para os atuais e os futuros jornalistas. O fato do jornalismo ser muito importante em relação à democracia, que tem muitos fatos que realmente tem que debater e tem que discutir. E aqui a gente está encontrando um meio de debater essas coisas para justamente serem resolvidas. A Defensoria Pública do Estado do Piauí é apontada como a instituição mais importante para a população brasileira, segundo pesquisa do Conselho Nacional do Ministério Público. Os resultados da pesquisa realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público vem confirmar dados obtidos em pesquisa local, desenvolvida pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, junto ao seu público assistido, que apontou no período de maio a junho deste ano o grau de satisfação com a instituição por parte de cerca de 85% do referido público. A Defensoria tem a missão constitucional de prestar acesso à justiça à população vulnerável de forma gratuita, integral, judicial e extrajudicialmente. Então nós existimos para que aquelas pessoas que tenham conflitos, contendam, que não tenham como resolver, nos procuram. Tem esse grau de confiabilidade na instituição e na medida do possível, chamando as partes para conciliar, para mediar, esses problemas são resolvidos. Quando não, judicializamos e esperamos que o judiciário resolva a situação. A Defensoria Pública é a instituição mais importante para a população brasileira, como aponta na pesquisa. Em primeiro lugar, com 92,4%, foi preferido a Defensoria Pública. Em segundo, com 91,6%, o Ministério Público. E em terceiro lugar, a Polícia com 90,4%. A Defensoria atualmente está presente na capital e em mais 31 comarcas. Na medida do possível, atuamos de uma forma itinerante, através da nossa Defensoria itinerante. A população nos procura nas nossas sedes, expõe, fazemos um histórico daquela situação a qual a Defensoria vem sendo demandada. E a partir daí, tratamos de dar resolutividade com eficiência à demanda que nos é proposta. Somente no primeiro semestre de 2017, foram registrados 16.070 atendimentos cível e 7.154 criminal, o que comprova a boa atuação do órgão. Maior número na Defensoria nós temos as situações de família, que vão desde simples ações de alimento, investigação de paternidade, divórcio, partilho de bem, regulamentação de direitos de visita. Essas são os maiores dados estatísticos. E nós percebemos que, às vezes, em situações de crise econômica, a nossa demanda aumenta substancialmente, tanto de pessoas que vêm em busca de alimento, quanto dos alimentantes tentando justificar o porquê que não podem pagar determinadas pensões alimentícias, porquê que deixaram de pagar por estarem desempregados e adicetas. Então, em determinadas situações, nós somos esse termômetro do que está acontecendo com a sociedade local. E veja depois do intervalo, a Orquestra Sinfônica de Teresina leva música às escolas da capital. A Orquestra Sinfônica de Teresina leva música às escolas da capital. Vamos falar agora de música? É que a Orquestra Sinfônica de Teresina tem levado música erudita e regional às escolas da capital. A ação faz parte do projeto Ensaio Aberto. Uma tarde inesquecível para cerca de 230 alunos que estudam na Escola Municipal Eurípides de Aguiar, em um momento de verdadeiro encantamento com as apresentações da Orquestra Sinfônica de Teresina, e que chamou a atenção de Rodrigo e Juliano, que eram pura emoção com as apresentações. É um momento bom, porque eu nunca cheguei a ver isso, não tem um monte de pessoa a participar, e eu acho muito interessante isso. É um sentimento de alegria que dá na gente de ouvir essa música, né? Todo mundo se apresentando para vários alunos. E os olhos dos alunos não desgrudaram dos músicos, tudo acompanhado de fortes aplausos que deram um tom desconcerto, que trouxe no repertório canções eruditas e populares. Esse projeto é totalmente dedicado às escolas. Esses alunos têm a oportunidade de ver, de conhecer o trabalho que é feito musical em uma orquestra sinfônica e conhecer um pouco desse patrimônio da humanidade, que é a música desses compositores, que é a música clássica, a música desses compositores, Mozart, Beethoven, uma orquestra realmente que sai da sala de ensaio e vai aos bairros. Então, ele mantém, está certo, uma crescente formação de plateia, que é muito interessante para o movimento musical da cidade e para os próprios concertos da orquestra. A orquestra, quando vai ao teatro, ou quando faz um concerto numa praça, tipo o Parque da Cidadania, você vê gente de todos os locais da cidade. Por conta disso, por onde a orquestra passa. E com as melodias, a orquestra sinfônica de Teresina desperta nesse público o interesse pelo encantador universo da música clássica. Através de uma apresentação como esta, os alunos têm a possibilidade de conhecer novos instrumentos, de ouvir novas músicas e, quem sabe, não só desfrutar desse momento cultural, mas despertar um interesse em depois se tornar um músico, a aprender um instrumento desse e também a fazer parte de uma orquestra. Sem se falar que esse repertório, ele aumenta o conhecimento. Ele tem que perceber que tem as músicas pop, tem as músicas, talvez, inerentes à idade dele, mas que existe outro repertório musical que faz parte do nosso cotidiano. Saindo da música para a poesia, trabalhar a poesia contemporânea feita no Estado como forma de criar conexões, plateias, novos artistas e ocupar espaço público com arte e cultura. Esse é o objetivo do projeto Roda de Poesia, Tensão, Tesão e Criação, que chega à sua quinta edição da temporada 2017. A Praça Pedro II, localizada no centro de Teresina, se transformou em um ambiente de poesia. Isso porque o projeto Roda de Poesia, Tensão, Tesão e Criação criou conexões artísticas entre cantores, artistas e o público presente. É uma maneira de você usar a poesia para resgatar o espaço público, trazer a arte pública de maneira democrática para o público. E aqui a gente trabalha a poesia contemporânea brasileira feita no Biauí. Quando a gente pensa em poesia, parece aquela coisa morta lá nos livros. E não, a gente trabalha nossos autores, escritores atuais, que têm os seus livros ali na feirinha, que podem vender. Tem um espaço para quem faz seu poema poder vir recitar. Então é uma maneira de você trabalhar a poesia contemporânea brasileira feita no Biauí, incentivar a economia criativa, dar espaço para artistas e trazer na praça. A cada edição, o projeto poético, se consolida como uma trincheira de arte, economia criativa e música. A importância que a gente traz para cá envolve várias coisas, como ocupar o lugar, trazer movimento para a noite teresinense. Assim a gente transforma, agrega culturalmente para as pessoas e socialmente, que é mobilizando, movimentando os lugares. E mais uma vez, o evento agradou os visitantes. É diferente, traz o novo Arapraça, fica mais movimentado, o clima é diferente, mais reculturado. A gente vem para ver a poesia, ver música, muito bom, sempre muito bom. Isso é maravilhoso, ainda mais se saber que é um projeto de rua, praça, que nós estamos precisando transformar nossas praças, tirar das mãos da violência e trazer para a cultura. Juízo extraordinário. Aprendendo que dia após dia não adianta se apressar, continuando o amor vai nascer, crescer e florescer. E o Alep TV, primeira edição de hoje, fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho